A menina da São Silvestre, o grupo de elite largando, nesse momento largam apenas as atletas de elite do grupo feminino da São Silvestre. Mais tarde, perto das 9 da manhã, a gente vai ter a largada de todos os atletas, a elite masculina e também mulheres e homens que participam da prova. 25 graus a temperatura em São Paulo, agora são 8 horas 41 minutos no horário brasileiro de verão, quer dizer, 7h41 no horário normal. E uma temperatura alta, o que vai exigir muito dos atletas. Essa é a largada da prova feminina, que a gente vai acompanhar em cada um dos seus detalhes. E daqui a pouquinho, fique ligado, vai ser a hora da largada do grupo masculino da São Silvestre 2016. Vai chegando o momento da largada da elite, a elite masculina. A elite masculina vai largar daqui a pouquinho. Nós temos representantes de vários países, nós temos, olha, 26 graus. Aumentou um grau em relação ao horário da largada feminina. Vem fazendo muito calor em São Paulo e agora começa para os homens a prova. Começam os 15 quilômetros, a largada da elite e lá ao fundo, os 30 mil atletas que fazem todo ano. A beleza da São Silvestre Internacional. São seis países representados no grupo de elite. São brasileiros que sonham com o título e é esse mundão de gente aí que tenta fazer bonito. A São Silvestre com 30 mil inscritos, a maioria deles é para arredondar. 20 mil homens, 10 mil mulheres. Essa é a elite, a elite feminina já largou. E aí, depois da elite, nós temos homens e mulheres participando juntos. Juntos da prova. O Reginaldo da Silva está aí agora nesse instante ultrapassando o Adriano. E eles já vão saindo da Charles Miller e pegando a Avenida Facaembu. José Márcio da Silva é outro que começa a se destacar do grupo de elite. Enquanto a moçada já vai aí passando. Esse aí é o ponto que o Mariuso acabou de falar quando o chip começa a registrar o tempo. É o portal ali, o fórtico de largada da São Silvestre. E as mulheres? As mulheres já estão indo, podemos dizer, para uma reta final da prova. E até agora não teve para ninguém. Gemima Sungong. Gemima Sungong, ela tem 31 anos de idade. Ela é gueniana. Ela está chegando a 32 minutos. Passando de 10.100 metros da prova. A prova tem 15 quilômetros. Então ela já ganhou o segundo terço da prova. Falta um terço para ela terminar. Está no centro da cidade de São Paulo. Parece aí o Largo do Aroche, por onde ela está passando. Bem no centro da cidade. Daqui a pouco ela vai chegar para subir a Brigadeiro Luiz Antônio. Quando ela falou, Mariuso, que tinha medo do ritmo, da velocidade de uma prova de 15 quilômetros. Que é um ritmo diferente da prova dos 42, da maratona. Mariuso falou aqui para mim antes do programa, do que começar a transmissão. Acho que ela está sendo humilde. A campeã olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro. Medalha de Ouro da Maratona da Rio 2016. Chega a São Silvestre como estrela do esporte e reina absoluta. Entra na Avenida Paulista. São pouco mais de 300 metros. Você fica olhando e a passada parece igual. O mesmo número de passos por minuto, o mesmo ritmo. Agora é a briga dela contra o colômetro. De Gemima Sungong contra o galojo. Para saber se ela consegue completar os 15 quilômetros em menos de 48 minutos e 48 segundos. O recorde obtido em 2011 pela também Keniana Friskar-Gepto. Vem aí Gemima Sungong para ganhar na São Silvestre. Mariuso falou, vai escrever o nome dela. E escreve com letras caprichadas. Uma vitória absoluta. Entra ali no caminho final. Para ganhar na São Silvestre. De olho no relógio. De olho no recorde. A campeã olímpica Gemima Sungong. Cruza a faixa. Vence a São Silvestre 2. 1016. E olha, no tempo não oficial com o recorde. No tempo não oficial, estava lá 48 e 35. Tem sempre uma correção, mas com o recorde. Gemima Sungong. Essa número 26 é a Flumena Cheyek. Também do Quênia. Que vem para ficar com a segunda posição. E conseguiu também se destacar das demais adversárias. Fez uma corrida em grande parte também. Nesse trecho final da prova sozinha e absoluta. Vem aí e conquista. Flumena Cheyek do Quênia. A segunda posição, dobradinha do Quênia. Ela passou com 49 e 15. Só esperando a confirmação. Mas toda a pinta de recorde de São Silvestre. Para a Gemima Sungong. A primeira, o primeiro registro de tempo. 48 e 35. Novo recorde. Esta é Eunice Chumba. Ela corre como representante do Marém. Mas também nasceu no Quênia. Hoje tem a nacionalidade do Marém. Corre pelo Marém. Nasceu no Quênia. E vem aí Eunice Chumba. Para completar a prova na terceira posição. Terceira posição para ela. Gemima Sungong. A campeã olímpica. Vence e fique em primeiro. Ganha a prova. Deve bater o recorde. Brilhante, né Marius? Brilhante. A prova feminina foi muito forte. A gente está vendo as corredoras chegarem. Esparcadas uma da outra. Uma certa distância. Isso quer dizer que o ritmo realmente foi muito forte durante a prova. Coisa que não está acontecendo no masculino. No masculino, o ritmo está mais conservador. Mas a prova feminina realmente, este ano, foi impressionante. Dawit Atbasu. É forte. 204. William Kibor. Keniano. Briga pela vitória. 2. 201. 201. É o Leu Alemi. O vice do ano passado. Aparecendo ali. O 202 é o nosso, o brasileiro, o Giovanni dos Santos. E acho que é o 206. E está um pouco ali atrás. Não, não é o Sononei, não. Está ali a 204. O 204 é mais um Keniano. William Kibor. A briga é grande. Centro da cidade. Daqui a pouco, o Brigadeiro Luiz Antônio e a definição da prova masculina. Está ali no bolo. Aí a brasileira, a brasileira mais bem colocada é a Tatiele de Carvalho. Tatiele de Carvalho chega agora. Nesse momento, ficam aí o Posquei, o Alemi e também o Admaçu mais à frente. O Giovanni fica para trás, mas não é a primeira vez que você vê o Giovanni ficar um pouquinho para trás em determinado momento da subida da Brigadeiro. E depois ele vai buscar ali. Não sei se é a estratégia dele, mas ele às vezes consegue se reaproximar do grupo. A diferença ainda é muito pequena. A diferença é muito pouca. Nós temos o Alemi, que é um representante da Etiópia. O Admaçu, que é um representante da Etiópia. E o Kosquei, o 255, que é um Keniano. Então temos dois Etíopes e um Keniano. Aí na primeira posição. O Alemi foi vencedor da meia-maratona do Rio de Janeiro, foi vice-campeão. E eles deixaram Keniano para trás. Deixaram Keniano para trás. A briga é Etiópia versus Etiópia. E é uma chegada espetacular de Admaçu e Alemi. Alemi e Admaçu. Ainda tentam o Kosquei mostrar que tem fôlego. Tem um sprint. Olha a velocidade que eles aplicam no final da prova. O número 201, o Alemi. Vem para ganhar a São Silvestre. Dá um pique espetacular. Uma chegada sensacional. Olha o esforço. O olhar. O Kosquei tenta aqui por fora. Fica para trás. Fica mais para trás o Admaçu. Eles vão chegando para os metros finais. O número 201, o Alemi. Vai conseguindo uma vitória e o Etilpe Leão Alemi. Ele que foi vice-campeão ano passado. Ganha a São Silvestre 2016. Numa arrancada. Numa chegada espetaculares. Grande vitória de Leão Alemi da Etiópia. Com o outro Etilpe. O Admaçu em segundo. E o Keniano Kosquei em terceiro. E mais uma vez vai para o pódio. Outra vez como o brasileiro mais bem colocado. É o quinto pódio do Giovanni dos Santos. E é isso. Vai ter que mais brigar. Vai batalhar. Vai sempre tentar. E continua sendo o grande destaque do Brasil. Na São Silvestre. O Giovanni dos Santos cruzando aí na quarta posição. Foi bem de novo. Foi bem. Foi uma excelente prova o Giovanni. Ele tentou de tudo. Acho que realmente ele fez uma prova para tentar subir no lugar mais alto do pódio. Não foi dessa vez. Vamos torcer para que ele consiga ir nos próximos anos. Mas é um atleta realmente que vem se destacando. E que hoje tem mais condições de subir no lugar mais alto. 43 e 12 o tempo do Tergat. Não foi batido. E essa imagem aí. É porque eu ia te perguntar agora. Que chegada foi essa ainda? Depois de 14 quilômetros e meio. Você viu o pique de cada um. O esforço de cada um. Olhar. Olhar para o lado. Ver como está. E vai buscar para onde essa velocidade. Que chegada. Eu acho que há muito tempo a gente não tinha uma chegada de São Silvestre como essa. Disputadíssima aí no sprint. Decidida no sprint final. E a situação é essa. Imagina depois de subir uma Brigadeiro. Ter que fazer chegada na Avenida Paulista. Realmente é azul.